Freando, é porque eu tô lá É pra matar, é pra trocar tiro Não é pra ficar parando mira não, por isso que eu tô nível 5 Fuzileiro, o que é fuzileiro? Eliminações com fuzil Ah, isso daqui é um Placar geral, não é só do CS Eu achei que era do CS, pô Suporte, nível 1, né Quase no jogo de Alpe Causar dano não é tudo, ajudar também faz a diferença Buscar e ajudar, ajudar o que, rapaz? Personagens recomendados Clu, assim, Clu Diabo é Clu, velho Dimitri, Almeiro e Tiva O que é Clu? Tem algum moleque chamado Clu? Detonador De granada, né Rapaziada, como é que tá o de vocês, velho? De vocês é o que, ó Eu sou ruchador, nível 5, que vocês estão acostumados a ver, fi Não tem segredo Todo mundo já sabia que eu ia ser isso Eu quero saber que, porra, é Clu Clu Clu, clu, clu É um piro, ué E o piro, clu, clu E o galo, coro, 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 e a galinha, coro E o chatpiu Maneiro, maneiro Gostei Coisa boa, velho Fuzil de precisão Fuzil de precisão não é suporte? Enfim Gostei, velho Fuzileiro, 17% Tá lá, tá lá, mano Galera, eu não peguei esse... Esse... Essa botinha não, mano Item dracônico Passos do dragão Eu não peguei ele ainda não, hein Na ranqueada Eu nem sabia que tinha, na verdade Depois eu tenho que experimentar A plasma a gente já testou A bomba congelante também Mas a botinha não Fechou? Tá gordinho, né, homem? Se coloca no seu lugar Tá entendendo? O maluco tá na minha lista de amizade Me manda um presente Me chamando de gordo Deletado Apagado da história, mano Maluco me chama de gordo Na minha conta, velho Eu não tô valendo mais nem a capa do Batman Pelo amor de Deus Um centavo Nossa, virei qualquer bosta agora Qualquer um chega e pisa Agora pronto Tomou logo o famoso Tomou Deixa eu ver se tem mais presente aqui Aí, ó Toma E ainda mandou um aloque ainda Coisa boa Ai, tô, mano, calhar Deixa eu apagar tudo Apagar tudo Demora pra apagar, velho Relatório de denúncia, beleza 100% atualizado Galera, tem evento novo? Conjunto do camelo Mano, a gente não pegou Acho, hein Nessa conta A gente não tem o camelo A gente não tem o camelo, chat Tá vendo? Quase que eu perco, velho Tem que ficar de olho nisso Aí, esse peitoral Caralho, caralho Olha o passeiro Que isso A placa tá sensível hoje, chat Ferrou Deixa eu tentar deixar ela aqui Erguida Tô vendo que a gente vai passar um perrengue da peste Pra jogar Ela vai ficar desconectando Eu vou Ficar cheio de raiva, maluco Eu não suporto essa tela ficando preta Olha isso Toda hora Toda hora Tela preta Toda hora Toda hora Você mexe Tela preta Respira Tela preta Você clica Tela preta Sobe capa Tela preta Joga gelo Tela preta Tela preta Tela preta Eu não aguento mais essa vida de mobile Eu tô enlouquecendo, velho Eu não tô mexendo Eu tô longe, ó Eu tô longe do celular E tá dando tela preta, mano Eu existo Tela preta, velho Caraca, velho Que vida difícil de streamer, mano Eu vou encostar no telefone E vai dar tela preta Ó, tô indo, ó Puta merda Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais, velho Meu Deus do céu O que que eu faço, Jesus? É a nova geração, velho Vou ter que achar um novo aparelho Pra transmitir tela Porque não tá dando essa placa velha aqui, não E é tudo caro Tudo caro Isso daqui é 600 reais A placa é 2 mil O cabo HDMI é 50 milhões É tudo caro, velho Pra ficar desse jeito Mal funcionamento Tô bolado, irmão Tô bolado, velho Vão ter que fazer uma vaquinha, chat Eu vou iniciar uma vaquinha Pra gente comprar Um novo aparelho pra fazer live Deixa eu pegar esses negócios aqui Será que dá? Tá ficando caro, hein Peitoral, peitoral, peitoral Vai tomando, vai tomando Congratulations Tatuagem lua incandescente Ah, o peitoral brilha, viado Parece o Edward do Crepúsculo O negócio tá brilhando, chat Bela Eu tenho a pele de um assassino Aí, ó Dá pra equipar? Dá nada, né E agora? Ih, caralho Eu vou pegar o pote Nossa Será que vai dar? Peguei o pote Caralho Mentira Eu não acredito Rapaziada Sete anos de curso Eu jogo Free Fire há sete anos É a primeira vez que eu vejo Eu pegar o item principal nesse evento Antes do Daquele bagulho Que eu nem sei o que é, velho É tão inútil Que eu nem sei o que é, ó Esse negocinho Espolio, velho Caraca, o espolio Custando 600 diamantes Fiz a boa Estourei, ó Ainda sobrou quase mil dimas Ai, caralho Agora sim Galena fez a boa A boa da boa, meu chat Tô boiando Tinha que pegar isso também Ó, tem esse carro pra pegar Ah, não pego nada Né? Agora que minha conta não é mais Essa daqui é a minha conta oficial Agora que ela não tem mais O programa de influenciador Eu não ganho nada, mano Tudo tem que tá pegando E eu não tenho nem diamante pra isso, velho Nada Duro Liso Mas se bem que essa prancha aqui É horrível, né? Essa prancha é feia, velho Caralho Entre nós Ninguém usa esses negócios De prancha Cavalo Que voa Dragão Dinossauro Porque você não enxerga nada do chão Né? Ó lá, não tem barret Ih, já tem um sim Tô boiando Boa Zeramos, né? Não tem a XM8 Ah, meu Deus do céu, cara Meu Deus Essa daqui eu não vou conseguir pegar, não Já tô até vendo São 250 galinhas pra eu pegar? Meu Deus do céu Aí tem esse emote também Vixe, Maria Já era, chat Chuva de F, mano Ó lá Tô com 10 ainda, velho São 250 Vou bugar, vou bugar Podia pegar o emote, né? Pra já Dar uma moral Eu já ficava Hulk, velho Com o emote, mano Não pega Caralho, irmão Peguei Nada 57 tokens Foi o que eu consegui Gastei mil diamantes Então, levando em consideração Que o ritmo Continue desse jeito Eu gastei mil diamantes E ganhei 50 tokens 5, 10, 15 20, 25 Eu terei que gastar Fucking 5 Mil diamantes Pra pegar O Galinacius ali, velho A XM8 do frango 5 mil diamantes, chat Levando em consideração Que eu gastei mil E peguei 50 tokens Que isso? Que isso? Isso daqui é triste demais Nossa senhora, velho Pelo menos eu ganhei o passe, né? O amigo fez a boa Mandou o passe pra nós ontem Humilde Chuva de humilde Coisa boa, velho Boa Coleta tudo Let's go, rapaziada Agora é só jogar, meus irmões Eu vou fazer uma skin com o peitoral Que eu ganhei hoje Aqui dá pra colocar uma calça Ai, eu tô muito branquelo, mano Que isso? Eu tô brilhando É sério Eu não quero brilhar, chat Ai, que ficou zica, tá? Ô, louco Ô, louco Ô, louco Tô bonito Tô bonito, tô, né? Quem mandou tu terminar Arthur Marques mandou 5 dólares Obrigado, Arthur Opa Leitas pode me ajudar com 50 dólares, por favor Eu mandei tudo Quero recarregar uns dimas na minha conta Pronto Agora eu tenho um filho barbato E aí ele quer 50 dólares Quer 50 doleta É bonito Que bonito, hein? Vou botar uma lock aqui, velho Wolfram Tá certo Vou deixar uma moco, mano Uma moco aqui pra ajudar o meu time também, né? Que a vida não é um morango Ou não Vou deixar moco nenhum, não Meu time que se lasque Com todo respeito Vou botar um tiva, velho Que eu odeio ter que estar salvando os outros Tipo Ai, meu Deus Quase que eu jogo ranqueado Tô no meio do ruchadão O miserável me cai E quer que eu salve ele Mochila de perna No CS, velho O CS é jogo rápido É ruchadão O cara cai Eu tenho que estar levantando 4 segundos pra levantar A miséria Opa E aí, galera Alguém quer ruxar pelo telhado aqui, mano? Fazer a boa, velho No pneu Vambora Bora, bora Pneuzinho Pneu 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 Vai apressado Vai apressado Vai apressado Calma, calma Calabreso Eu carrego Hora do show Tá travando Caralho Tacaram esquilo, mané Vixi Chat Tô sem arma, chat Tô sem arma, chat Mayday Primeira do dia de USP Calma aí, velho Ia, paisão Dá essa força aí Tem como, velho? Boa Pega a arminha dele Ah, coé, velho Eu não posso nem mexer o celular rápido Porque já dá tela preta Tava jogando toda pedra, mano Não consigo Me movimentar Ó lá, ó lá, ó lá Ó a merda acontecendo É, meu parceiro Obrigado por fazer cover humano Não, fica na minha frente agora É bom que ele finaliza você E não eu Boa Dá pra salvar, hein Caralho Adivinha quem sobrou, chat O calabreso Logo ele Se ele me salvar aqui Eu dou 10 real pra cada um do chat O maluco deve estar no ódio, filho Uma raiva Deixa eu sentar direito, galera Vou ativar a posição Travando tudo Que isso Que isso Já vou preparar outro adaptador aqui Pra conectar, velho Rapaziada Se... Beleza A Sony, ela não revive mais Quando você mata o cara No poder Ok Todo mundo sabe Mas no caso ali Sobrou os dois O cara atirou e ativou a Sonya Se o maluco da Sonya Matar o cara E ele não tiver Sonya A gente ganha? Ganha ou não? Quem é que tá me chamando? Não dá mais pra usar a habilidade Dentro do negocinho da base Ah, essa skin aqui ficou doida, tá? Que isso O cara me pegou finalizando Me vingaram O cara comeu o gelo da peste, tá? Vamos morrer pro outro aqui Calvo, calvo Vem, calvo Gelo Caralho, perdi minha kill Tô com depressão Valeu, Lucas Obrigado pelo superchat, mano Deixa o like, chat Mais de 20 mil pessoas na live Brigadão Bora buscar essa meta de 15k, hein 15 mil likes Pô, mano Perdi minha kill, velho Caraca, moleque Tô com 11 buias seguidos Não vai perder, cara Não acredito 11 buias seguidos Recuou, hein Valei pra tacar um gelinho rápido Caralho, se ferrou Boa, calmo Calmo, salvou minha vida agora Boa, timão Boa É isso, time Excelente, velho Excelente equipe Gostei Nem tudo está perdido A gente só não pode deixar eles fazer 3 Valeu, Joab Ah, tá ligado, né Aqui eu boto pra chorar Eu boto a família pra usar preto, mano Pra ficar de luto O cara parou a mira ali, velho Toma Vem, tropei Ah, calabreso Vem, vem, vem Clica, clica Caralho, time Caralho, time Você é novo Tô emocionado, viado Papo reto Ah Excelente Excelente, pessoal Excelente Finaliza aqui o do Freitone Tem como? Nem sei onde tá essa kill mais, velho Boa Não fui eu que matei, não Acho que a minha já contou, né Excelente Perfeito, velho Isso é um time Vamos recuperar, mano Valeu Bora recuperar, meu povo Ai, que dragão barulhento do diabo, velho E aí, tem uma arminha aí? Valeu Você é zica, irmão Forte abraço Tropou logo uma MP Sai, hein Pra nós MP5 Rasga crânios Destruidora de corações Caraca Esse peitoral aqui ficou brabo Com sombra roxa, tá Eu só acho que, tipo Teria que ter uma calcinha legal pra ele Calcinha é meio lá, ele, né Uma calça que combinasse mais Acho que eu já sei qual que eu vou colocar Ah, tomei tiro de trás, mano Ah, daí, afobado Inimigo à vista Valeu Pô, irmão Aí você tá entregando a rapadura, né, velho Valeu Vai dar aí, seu boteco Me respeita Respeita, respeita a minha história Ei, o hack tá na área Qual hack, chat? Hack de travamento? Não, hack de travamento é meu parceiro Você é louco? Troca uma ideia via zap Ele falou que vai travar minha conta, não Angelical branca fica muito branco Muito claro Vou colocar uma calcinha jeans Preciso de equipamento Pode pedir Pode pedir que eu dou Pode pedir que eu dou Eu tô rico Eu tô rica Preciso de equipamento Caralho, eu pulei errado, mano Eu vou pular depois Oh, louco Os caras tudo param no mira E aí, seus cornos Por isso que a mãe de vocês Tá da galera Bando de bunda mole E não vai perder ainda, ó Perdemos nada Perdemos nada Que meu time é excelente Deixar o like pra tropinha aqui Tá aí, ó Excelente, velho Excelente Caralho, o moleque fez 10 kills, mano Só nesse round aqui Ele meteu um water kill Jogou fino, filho É o NX, né É gay estrela extra Vai tomando NX calvo Caralho, o cara fez um quarter kill Nessa partida, hein Se eu mato um E ele não mata ninguém Eu pegava MVP, velho 12 boias seguido Pra quem começou perdendo Tá bom demais, velho Excelente Rapaziada A calça que eu tava falando Que eu ia usar Que ia combinar É aquela calcinha de instaplayer Sabe? Que todos os instaplayer usam Aquela calcinha, né Meus amigos instaplayer Eu sei que vocês gostam De usar uma calcinha Né? Pra deixar o boneco Mais leve Mais Sofisticado Né? Uma calcinha Cai bem, velho Cadê a calcinha Dos instaplayers? E agora Pra eu achar, hein? Será que fica maneiro? Fica uma merda Fica horrível, né Na verdade Hum, cadê? Vai ficar por aqui, ó Joab José Mandou 5 reais Sou eu novamente, meu querido Que com uma ótima live Esse dia se cair com você Você longo me matou O que? O que? Viado, o negócio tá repetindo, hein, velho O Joab tá mandando duas vezes Se o Joab estiver mandando duas vezes Estouro, né? Então ao invés de 5 É 10 contos que ele manda Toda vez que manda uma mensagem Ó, 10 contos O cara é gago, viado O maluco é gago Aí pra ele mandar mensagem na live Ele manda duas vezes Que isso? Caralho, essa roupa ficou louca Fala, chat Avalia aí, família Zero a 10 Quanto vocês dariam pra essa roupa? Aí, ó Tá vendo? Combina? Jogar junto? Você vai ver o Jogar junto Vou dar uma retada do Thor O que é isso? Tu botou a poção pro cara Subir, levantar, é? Miserável Ai Quase que eu morro Boa, tropinha Mandou o áudio e não saiu? Mas eu não sei ler não, Pedro Eu não manjo muito de live pics não Eu acho que tem que entrar no site E encontrar uma aba lá Pra reproduzir Deixa eu tô caindo, Martão Deixa eu tô caindo Deixa eu tô caindo Capo Eles vão ter o que? Águia do deserto Então vou pegar colite É isso, velho Os caras estão tentando se comunicar Aqui com uma linguagem Olha os caras falando, rapaz Parece dois Surprise O cara forçou uma ump E morreu igual um boteco Vai ficar puto Vai então, mano Olha o freitone, né, vida? Quatro killzinhas já na conta da fera Doze buia seguido Carregando Ontem eu fui carregado no CS E hoje eu tô carregando Ai, tô muito rico, mano Rico bem novinho Rico bem novinho Viciado muito em investir Capa três Colete três Duas ump Três gelo Essa é a vida que eu pedi pra Deus Hoje tem cassiano Hoje tem cassiano, tropinha Hoje tem a forrada Dez horas Mas tem um encontro marcado aqui, velho Já fica aí na live Quem quiser ganhar um pix Manda cinco reais Freitas, você tem cem calça e cem cueca Você daria cento e nove cueca pro mendigo Ou cem calça Manda salve E aí, Yuri Um salve, mano Não, vou nem responder a tua pergunta Porque eu achei ela meio Pedraça Sabe pedraça Ai, o cara ficou um de vida aqui, velho Quase que eu morro 2x2, hein Calma aí que eu tô rilando Boa, levantaram Ai, morri atrás do gelo, velho Joguei mal agora Errei rude Essa limitação de você não poder movimentar muito as mãos Me incomoda, velho Porque eu gostaria de jogar mais rápido De tacar um gelo mais rápido Mas eu não posso Porque se eu tacar, ó Ó o que acontece Ó o gelo Aí, ó Ficou vermelho, ó Gelo Olha que merda, mano E agora eu tô duro Eu tenho que jogar com o celular parado aqui, ó Mobile, velho Esses mobiles, viu Ai, ai Ah, mas a roupa aqui ficou zica Tá style Gostei, mano Tô apaixonado Ixi, deu Muita hora Acho que eu me ferrei aqui, viu Ah, o Kater É como um psico atrás de mim, mano Não gosto disso, não E aí, Timão Ruxa Ruxa Inimigo aqui Caralho Nem Noé carregou tanto animal, velho Pelo amor de Deus, tropinha Isso é um 4v4 É um mapa fechado 10 metros por quadrado Para de parar a mira, velho Para de ficar na base Seus botecos Urra Agora liga a Cal E fala pra eles Vocês querem que eu carrego Vocês mesmo, mano? Sai dae, seu fimose Vocês querem que eu... Cara pagando pau com minhas skills aí, velho Minhas skills Caralho Caralho, é um tiro, velho Valeu Ah, tá travando Tô com depressão, viado Não consigo jogar, mano Pô, mano Pega parada igual você está parada não, porra É, porra Ajuda o mano lá, velho Boa Aí é porra Do jeito aí, hein Não é não, 9-9 Vou denunciar esse 9-9 Denuncia ele aí, velho Vai me ajudar, cara Não, tem que denunciar Se não dá certo, não Pra porra quem quer jogar Ó, a habilidade está carregando Eu tento te dar o like, mano, mano Que você não mereceu Você ganhou a partida Sozinho, mano Tô emocionado, mano E aí, 9-9, meu parceiro Consegue me seguir aqui, irmão Pra nós fazer uma estratégia Tem as moral? É o 9-9 Chega aí, chega aí, 9-9 Chega aí, 9-9 Em cima do pneu aqui O 9-9 está disponível Bora, 9-9 Bora, só correr e pular, irmão O 9-9 está disponível Aí, ó Aí, ó Fica aí, descastigo Vou ficar de castigo aí Porque não fez nada Na partida passada Entendeu? E eu vou ficar na sua supervisão aqui, mano Pra ver se está tudo bem, velho Tão arrombado do caralho Que isso, cara? O cara está de castigo, velho Eu só peço o cara O cara não dá quando sai, não Eu só peço o cara Não deu quando sai ainda, velho Pega ele, 9-9 O 9-9 estava precisando Era disso mesmo O meu irmão O meu irmão O meu irmão Daniel Punhetinha mandou 5 reais Vou gozar Vou gozar Vou gozar Vou gozar Tem que compreender o 9-9 de novo, não? Está jogando ele? Que malha da família, mano E travou o menino, ó Vai, 9-9 Que malha Você é louco Eita Caralho, o meu supermer não, porra Por que você se diz isso comigo, mano? Eu sou muito da hora Não, você é da hora mesmo Faltou o renal Que sim, senão Caralho, o 9-9 Foi quase, mano O 9-9 destruiu Destruiu mesmo, parceiro Aí O Freitas, o Freitas aí Eu vou ficar em C20 Vocês apostam quanto? Por que não fica em primeiro, 9-9? Eu acho que bater em segundo É meio complicado, mano Último round, 9-9 Tem que representar, viado Se quiser ganhar, é agora Deu B1 Caralho, não acredito que ele vai salvar, viado O cara tá com muito de vida, mano Para de papar aqui, o 9-9, seu canalha Você veio no mais vulnerável, né? Caralho, 9-9 Vou prender ele no gelo, viado Que cara raparigo, viado Que cara tá papando minhas que eu tudinho Sobrou ele em 9-9 9-9, é só que eu acho que fica em segundo É os dois que tá em pé, no Ó, cala a boca aí, ó Caralho, minha Fiquei três rodadas sem jogar Que eu tô comendo Três rodadas sem jogar Cala a boca, 9-9 E seis aí na miséria Ajuda, 9-9, caralho Caminhada 9-9, seu desgraçado Ah, que isso, mano 9-9 Caralho, meu Deus Ficou em último, mano Ai, 9-9 é desgraçado, chat Ele papou duas quilminhas nesse round, mano Caralho, que azar, moleque Eu cultivo, rapaziada Fui salvar no milésimo ali Tomei um tiro, mano Não é possível isso, não Pô, não acredito, velho Deixa eu montar meu microfone aqui 9-9, maldito Nossa, carreguei o jogo todo, velho Pra morrer no final, meu Deus Tava muito travado, rapaziada Não consigo jogar, não A movimentação fica muito limitada, tá ligado? Porque se eu mexer, ó Já sabe, tela preta Tem nada que eu possa fazer, velho Eu comprei um adaptador novo Taquei fita isolante Nada, never, neving Negging, naring Eu vou tentar trocar, velho Pra jogar ranqueada Pra ver se melhora, né Nossa senhora, mano Deus me livre Olha Vocês não imaginam o quão horrível Eu jogar desse jeito Tenha dó Não pula, não Ah, não quer dar o cabeçote, não Pra eu finalizar Caralho, ela tava com 2 mil de vida Tá rilando Boa Boa, irmão Salvou a pátria, velho Tamo junto, meu cachorro Um pisinha de novo, hein Vambora, chat O que eles têm? Deserte Vou comprar colete Coletinho, né Porque os caras não dão capa É só peito Só não vira emulador, mano Relaxa, pai Vocês confiam no Freitione? Que eu não vou virar emulante Um Champions Ah, velho, ela tá desconectando Eu vou virar emulador Minha semana que vem Genial Um cara me matou pulando Mata ele, Frost Atira nele Seu cadáver Valeu Virou emulador Perdeu o espectador Quando seu pai sai de casa Com a sua mãe Eu faço amor Ela tá me ameaçando, viado Você tá me ameaçando, irmão? Você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando? Na minha live? No meu chat? Você tá me ameaçando, velho? Tá na mão Olha que maluco sagaz, Truta Você tem sorte que uma tela Tá separando a gente Senão eu já grudava no seu gogó agora, velho Caraca, minha vida é muito triste, velho Não tem um gelo, mano Morre igual miserável Que gelo é esse? É o cara fez gelo pra... Pra cota tua, mano Medo de tomar tiro do gás Saps Se for... Caraca, parceiro Mandou um bandeirão de guilda aí Tenho dinheiro Sabe, meu cão Tô duro, mano Preciso de equipamento Preciso de equipamento É o gelo aí, já que tu tem dinheiro, né? Valeu Caraca, ele deu mesmo Graças Humilde Foi excelente Por nada Bora Eu e tu? Eu e tu, meu gostoso Tem um cara na garagem aqui, ó Que é isso? Eu morri pra quem? Foi tu que me matou? Sou gostoso Tá aqui, ó Como é que marca, meu Deus? Cadê o negocinho de marcar? Como é que marca, chat? Eu não tenho aquele botãozinho de marcar, tá ligado? No mapa É o Gustavo aqui, velho O Gustavo Ele não é bom, não Caralho, ele é bom, velho Vai mandar outro bandeirão de guilda Ai Que isso Cara, eu morri muito roubado, mano Nem vi o cara que me matou Agora vai Agora o pai tá forra Rico bem novinho Ué, chat, cara E meus buias seguidos Eu perdi? Eu perdi? Ai, eu perdi, cara Com o F99 Perdi, mano Não acredito Meus 12 buias seguidos Nossa, que tristeza Vou pra ranqueada Ah, ali Eu perdi, cara Não preciso nem falar nada, né? Nem Noé carregou tanto animal desse jeito Pelo amor de Deus, velho Eu tô caindo numa decadência de time É um pior que o outro, irmão Parece que os caras dão a mão junto e grita Vamos acabar com o Freitjones É sete contra um aqui, velho Não é quatro contra quatro, não Com um time desse não precisa de inimigo Coloca só nós quatro no mapa que a gente perde, pô Não tem como, velho, não tem como, mano Eu não sou um burro pra tá carregando os outros, não Nem carroça eu tenho Aí, ó, já entregou já É aí, Sayori Lindão eu tô todo dia, né? Pelo amor de Deus, velho Até na pior fase Ai, caralho Eu tinha cinquenta milhões de gelos Quatro capas e cinco coletes Ah, mano, desisto, velho Vocês tem que perder mesmo Vocês tem que perder mesmo Com todo respeito É, quase que eu liguei a calma Mano, eu tô atingindo o nível de toxicidade aqui, velho Que quase que eu liguei a calma pra reclamar do time, mano Ó Não tem nem como, velho Não tem nem como Ele derrubou dois Legal, mas Nada que ele possa fazer, velho A não ser que ele salve o Scott Porque ele não tem arma de rush Ele não vai conseguir fazer milagre com uma alp, velho Ele não finalizou as kills Vão levantar Aí, ó Aí, ó É o Frost Cara, dois barra quatro Quer ficar puxando o alp, mano É por isso que a gente perde, ó Aí, ó Perdemos pro Gustavo, mano O cara tá desde o começo do jogo O cara fez onze barra dois Desde o começo do jogo Plantando um bandeirão de guilda na nossa cara, mano Time sem vergonha Time canalha, velho Esse time é canalha, cara Ele é ordinário, mano De fazer isso comigo Três mil trezentos e trinta de dano E a gente perdeu Não Que isso, pô Tá triste, cara As coisas não estão legais Para o Freitiones Tá entendendo? Como é que eu vou pra ranqueada Com o Baixo Astral desse jeito? Acabei de perder Chega lá Eu vou tomar uma pisa, mano Tô até sentindo Já dizia a Loki, né Tá sentindo energia Eu tô sentindo uma energia Né? Uma energia negativa aqui, velho E aí, Freitiones Virou emulador Ganhou espectador Aê, Lucas Tá ligado, né, patrão Vou virar emulation champions, velho O gelinho agachando Tô zoando, tropinha Vou virar emulador não, mano Depois eu tento dar um jeito Nessa placa de captura aqui, ó Olha a bomba, ó Ó, bomba Isso daqui é bomba, ó Tanto de fita isolante Todo dia Todo dia um carretel de fita isolante Pra nada Pra nada não serve pra nada, velho Que trava, mano Horrível Ficar dando tela preta A tela do jogo congela Toda vez que dá a tela preta O meu jogo congela Aí, imagina Eu no meio da fita